Quem diz mal das raparigas, não tem juízo, bem sei. Quem diz mal das raparigas, não tem juízo, bem sei. Porque eu gostava de ter raparigas a valer tantas quantas, eu sonhei. Por isso eu digo nas minhas cantigas, Viva raparigas, Viva raparigas. Canta comigo com gargantas vivas, Viva raparigas, Viva raparigas. Quando elas são meiguinhas, e nos ensinam a amar. Quando elas são meiguinhas, e nos ensinam a amar. Fazem-nos muitas festinhas, São tão meigas coitadinhas, Só para nos consolar. Fazem-nos muitas festinhas, São tão meigas coitadinhas, Só para nos consolar. Por isso eu digo nas minhas cantigas, Viva raparigas, Viva raparigas. Canta comigo com gargantas vivas, Viva raparigas, Viva raparigas. Todas as mulheres são belas, Não vale a pena escolher. Pois qualquer uma mulher, Se elas assim quiser, Todos nós podemos ter. Pois qualquer uma mulher, Se elas assim quiser, Todos nós podemos ter. Por isso eu digo nas minhas cantigas, Viva raparigas, Viva raparigas. Canta comigo com gargantas vivas, Viva raparigas, Viva raparigas. Com mulher a nosso lado, Nunca nos sentimos sós. A vida é complicada, Sem mulher não somos nada, Digo eu e dizeis vós. Por isso eu digo nas minhas cantigas, Viva raparigas, Viva raparigas. Canta comigo com gargantas vivas, Viva raparigas, Viva raparigas. Por isso eu digo nas minhas cantigas, Viva raparigas, Viva raparigas. Canta comigo com gargantas vivas, Viva raparigas, Viva raparigas.